Suas Majestades Britânicas, os Reis do Reino Unido da Grã-Bretanha, Imperadores da Índia. Nesta foto, podemos ver quatro gerações de monarcas ingleses. A Rainha Vitória, sentada segurando ao colo o futuro Rei Imperador Eduardo VIII. Em pé, no canto esquerdo, o futuro Rei Imperador Eduardo VII. E no canto esquerdo, o futuro Rei Imperador Jorge V. E no canto esquerdo, o futuro Rei Imperador Jorge VIII. E no canto esquerdo, o futuro Rei Imperador Jorge VIII.